E aí galera da NaMoral, tudo bem com vocês? Lizângela lá do My House, hoje aqui na Harley Davidson pra gravar essa festa do Dia dos Pais. Quer saber mais? Rola abertura aí! Tô com o Jassa, do Grupo ROG, essa festa do Dia dos Pais pra provar que realmente Harley Davidson é uma grande família, né? É isso aí, parabéns aí pra todo mundo, a toda a minha diretoria, o Ricardo, mais uma grande festa, mais um Dia dos Pais. E tá aí pra vocês verem os apaixonados, os amantes da marca, todo mundo aqui reunido com seus filhos. E hoje vai até as quatro aí, com muito show, muita comida, bastante brincadeira aí pra aproveitar. Em outubro, convido a todos, nós estamos indo pro outubro rosa da The One, que é a Harley Davidson de Curitiba. Estamos aí botando, acho que umas 30 motos, por enquanto, na estrada. Vamos passar um fim de semana maravilhoso, com metade da renda revertida ao Hospital do Câncer deles lá. Tá bom pra vocês? Muito bom, vamos curtir a festa? Vamos curtir. Vem, galera. Bora! E o Namoral, voltando, hoje eu estou aqui com o... Beto Diniz. Beto já é amigo do nosso amigo aqui, apresentador, que está de licença. Beto, conta um pouquinho do teu trabalho, quanto tempo no mercado, e depois eu vou tirar umas dúvidas com você, com relação a tatuagem, que eu acho que é muito legal. Essa matéria é muito legal. Legal, Liza. Eu estou no mercado há 18 anos, como tatuador, e hoje eu estou localizado aqui em um ponto muito bom, que é no Gonzaga, que é na Francisco Glicério 369, loja 3, dentro do posto Glicério, esquina com o Canal 2. Conhecidíssimo. Conhecidíssimo, é muito fácil, estacionamento na faixa. Isso é bom. Muito importante isso. Eu gostaria muito de fazer uma tatuagem nos dedos. E ele deu uma diquinha. Olha a diquinha aí. Então, a diquinha é não façam. Tatuagem no dedo, ela não fica perfeita. De repente, a gente... O pessoal procura a gente muito para fazer um traço fininho, e não fica esse traço fino. De começo fica, mas depois, com o passar do tempo, ele expande. Então, ele fica meio borrado. Eu não aconselho fazer tatuagem em dedo. Passa teu telefone para contato? O telefone para contato é 981-22-2355. É o WhatsApp também. Eu estou com o Felipe Pacheco, amante de Harley. Ele vai contar um pouco do amor dele pela Harley, o que ele tem. Qual é o brinquedinho? Eu sempre faço essa... É o nosso brinquedinho, tem vários brinquedinhos, né? O brinquedinho de sábado é a Harley. É, você tem um brinquedinho do mar também, mas a gente fala sobre isso. O mar da estrada... Felipe, fala um pouquinho da Harley, o que você, como um cliente assíduo aqui, o que você entende dessas festas, da criação desse grupo ROG, que é muito bacana. A Harley e a ROG é mais do que a moto, né? É a família para a galera, porque aqui você tem um encontro, você encontra o pessoal, é conversa, é diversão, é história de pescador, é o que mais tem aqui, é diversão. Depois a gente tem a moto, né? Porque o negócio é família mesmo. E a recepção aqui que o pessoal dá para a gente, o Ricardo tem uma recepção sensacional para a gente, o atendimento, nota mil. O mais importante aqui para a gente é a família que a gente cria, né? Jipe colorado e Harley Davidson. Harley Davidson versus Jipe colorado. Está tudo junto e misturado. Não, mais. Mais. Tinha que ser, né? Mais, mais. Está tudo misturado? Tudo junto e misturado, né? Festa da Harley e a Jipe tá? Festa da Jipe e a Harley tá? Sempre juntos, sempre juntos. Conta para a gente aí, programação, o que está rolando aí para esse primeiro semestre? Segundo semestre, né? A gente já está entrando. A gente vem agora no segundo semestre, que a economia, graças a Deus, está voltando a ativar. Isso é muito bom. A gente está com uma promoção muito legal na Colorado, que comprando qualquer carro, absolutamente qualquer carro da Renegade, a pessoa ganha uma viagem, uma passagem para Miami. Ai, que legal. Então é a hora legal. Não é sorteio. Não é sorteio. Comprou, viajou. E não está incluído no valor. Não, vai embora. Vai viajar. Vai viajar. Parabéns, Paulo. E continua o desafio, porque eu dependo de você para eu poder saltar também. O desafio continua, não me enrola não, eu não esqueci. Não, a gente continua nesse processo de Imbromation Society. É um processo, é um processo. É um processo de Imbromation Society. Não me enrola não, hein? Eu estou dependendo de você para eu saltar também, não faz isso. Você está querendo muito saltar. Eu quero muito, bora. Espera. Bora. Espera. Bora. Vamos para a festa, vai. Vamos, 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 vamos. Falou. E voltando nessa festa babadeira, hein, Ricardo? Muita gente, cada vez mais, 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 mais. Eu estava falando para ele, transforma isso aqui em uma balada, poxa. A gente faz nossa balada, só que nós estamos com a idade um pouco avançada, então nossa balada rola de dia. Então ela começa meio dia, 11 horas da manhã, até as 6 da tarde nós estamos indo para casa já, para dar aquela descansada. O que vocês estão aprontando hoje para a banda, tem uma banda aí bacana, eu vi ele chegando aqui com toda a parafernália. O que vocês estão aprontando hoje? Sábado, véspera do Dia dos Pais, eu brinco que é o nosso Natal, é a melhor dada de venda de roupas para os nossos clientes. Então a gente criou esse evento, na véspera do Dia dos Pais, e a gente contratou uma banda que toca aquele country americano, inclusive o Beto, que é o líder da banda, ele falou que morou em Nashville, no Tennessee, onde é a raiz do country americano, e essa banda inclusive eles ganharam o Astros do SBT. Pela primeira vez na história, o Deta que gosta de música, foi pela primeira vez na história que uma banda country ganha um concurso de música. Então o Paulo, meu sócio, que foi num local e falou, meu, eu vi uma banda country, que a gente sempre quis trazer para cá, a gente traz sempre o rock'n'roll, que é o tradicional. Novembro, nós temos a nossa festa de final de ano, encerramento, outra banda bombada, vai ser dia 27 de novembro. E tem as programações de passeios, que a gente vai divulgando no Face, acompanha o nosso Face, para quem quiser ficar por dentro da programação, quem não tiver Face, manda um e-mail para a gente, a gente põe no nosso cadastro de e-mails de clientes, para poderem, vocês serem abastecidos de informações, mas no Facebook a gente solta toda a programação que acontece. Qual que é o Face? Santos Harley Davidson. Legal. Vamos curtir a festa? Vamos, vamos lá e a banda vai entrar para tocar daqui a pouco. Bora, vamos lá, bora. Melhor preço à vista. As menores taxas do mercado. Venha para a Gefrolé Absoluta. Veja... Fica raiva... Veja... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. americano, e esse motor é usado no Brasil na S10 Flex. E a versão diesel, o motor está extremamente silencioso, a parte de calibração da suspensão permite ao carro um rodar macio e confortável, e a parte visual, o carro está muito bonito. Ney, vamos curtir a festa um pouco agora? Obrigada, viu? Até mais! Legenda Adriana Zanotto Criado do empreendimento na avenida mais desejada da região, a Ana Costa. Engie Plus, construindo e incorporando na região desde 1988 com responsabilidade social. Legenda Adriana Zanotto Melhor preço à vista As menores taxas do mercado Venha para a Gefrolé Absoluta! Um Jeep Renegade te leva a qualquer lugar, até para Miami. Promoção faça história em Miami. Compre um Jeep Renegade de qualquer versão na Colorado e ganhe uma passagem para Miami. Não é sorteio. Compre e embarque. Renegade 2016 a partir de 71.990 e viagem grátis só na Jeep Colorado. Venha fazer um Test Drive Jeep Colorado em Santos e Taubaté. Música 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 A Madeira Mar é uma empresa que está na baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó 160 Santos Telefone 3202 6700 Música 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 Seus filmes tem levado aos casais lágrimas Risos E emoções Com uma linguagem artística Dinâmica E cinematográfica Bruno Brunfilmes A CIDADE NO BRUNILE Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri O cliente já foi bem atendido, então esse atendimento se estende para o planejado. Isso é muito bacana. É, sem sombra de dúvida, né? O cliente hoje, ele acaba comprando em uma única loja e se ele... Ah, Sander, eu não vou fazer automação, mas tudo bem, tem um planejado ou vice-versa. Então a gente correu aí contra a crise buscando alternativas de mercado. Conta um pouco da Simoneto e o que você pretende informar lá para os nossos clientes. O que você pretende com essa loja, além da automação? O que você quer trazer para o cliente da Baixada? Que tipo de serviços? O que falta aqui? Então hoje a gente sente uma necessidade na questão de mão de obra, mão de obra capacitada. Então hoje a minha equipe, ela é treinada pela fábrica, a gente investe muito nisso, treinamento diretamente com a indústria. A Simoneto hoje é uma empresa com mais de 50 anos de mercado, consegue atender o cliente final diretamente na porta da sua casa em 15 dias úteis, tá? E com um belíssimo produto, um produto de altíssima qualidade e com preço justo. Então na verdade o nosso preço realmente é justo. Eu convido todos no My House para vir conhecer, vir tomar um café conosco e eu tenho certeza que não vai se arrepender. Ah, é sucesso. Parabéns, Sander. Estou apostando, estou contando com você na nossa parceria. Tamo junto e vambora. Até mais. Valeu. E o My House de volta e agora entrevistando a Thalita, a esposa do Sander, idealizador do projeto e que já vem trabalhando aí com a sua empresa de soluções e vídeo há muito tempo. Costuma-se dizer que sempre atrás de todo homem tem uma grande mulher. Eu digo que não. A Thalita está ao lado. Então é uma dupla, parceirinhos, ela sempre do lado ajudando em tudo que é possível. Acredito que aqui tem o seu dedinho aqui, Thalita, em alguma coisa na decoração. Tem a profissional que a gente vai falar daqui a pouco, mas deve ter o teu perfil de alguma coisa, alguma coisa... Você deve ter colocado o seu pitaco, é isso? Com certeza, né? Agora o casamento, além da vida pessoal, está na vida profissional e está dando muito certo. Eu abracei, estou do lado dele e está bem bacana, estou curtindo todos os momentos. A gente está se dando super bem. Ele me escuta bastante, então... Bastante coisa assim que... As ideias dele, as minhas ideias ele escuta e a gente conseguiu colocar em prática. E o resultado está aqui. Acho que a gente está super satisfeito, estava muito ansioso para dar tudo certo, né? E deu, viu? E deu, né? Graças a Deus. Vamos curtir a festa? Vamos sim, vamos lá. Eu estou com a Natália, a idealizadora do projeto, a criadora, a arquiteta, Natália Mansur. Acho que já é figurinha tarimbada aqui em Santos, é isso? Poxa, tomara, né? Eu estou aqui no mercado, de volta aqui em Santos, há um ano só que eu abri meu escritório. Então, estou começando e espero ser um dos grandes nomes aqui na cidade. Bom, eu acho que hoje, né? Os apartamentos, eles estão realmente muito compactos. Então, o que a gente quis trazer aqui para a loja, que é uma loja que não é tão grande, foi exatamente isso. Poder visualizar uma cozinha, um escritório na casa da pessoa. Então, foi isso basicamente que a gente pensou. A gente pensou bastante no fluxo também, né? Das pessoas que vão estar entrando na loja, para conhecer. Então, foi basicamente isso. Natália, e você normalmente fica aqui na loja ou você tem um atendimento no escritório? Não, eu fico no meu escritório comercial, que fica ali na Conselheiro Nebia, 703, sala 1703. E o telefone para contato? É 3345-6106. É isso aí, obrigada, viu, linda? Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.